O acidente foi a cerca de 140 quilômetros da área urbana da capital de Rondônia A embarcação teria batido em pedra, segundo um morador Uma balsa carregada com alimentos virou no rio Madeira, nesta segunda-feira, dia 9 no distrito de Calama, a cerca de 140 quilômetros do perímetro urbano de Porto Velho Um morador da região contou que o acidente foi perto de uma vila conhecida por Catarina A balsa teria atingido uma região de pedra do rio e foi descendo Os pilotos foram tentando amenizar as coisas, mas não conseguiram, afirmou o morador A carga da balsa foi saqueada por moradores em Porto Velho Como a balsa ficou parcialmente virada na água, os moradores da região se aproximaram em pequenos barcos e começaram a levar a carga A embarcação seguia de Porto Velho para Manaus e levava açúcar, óleo e ração canina A Marinha do Brasil informou que uma equipe de inspeção naval da agência fluvial de Humaitá foi direcionada ao local para prestar apoio e coletar informações sobre o ocorrido Comunicou ainda que as circunstâncias do acidente serão investigadas e assim que concluído e cumpridas as formalidades legais o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo E aí E aí